É vital para todos nós e para mim essa comemoração acontecer exatos 20 anos depois de ter iniciado aqui dentro, ver esse povo todo, tanto os de 20 anos atrás como os novos, isso é muito, muito importante para toda a cidade, para todo mundo. E os jovens são os que têm que fazer continuar o nosso trabalho. Todo o nosso trabalho que começou 20 anos atrás aqui dentro deve, se Deus quiser, daqui a 20 anos voltar para mais jovens, mais empreendedores, melhor para a nossa comunidade, melhor para a nossa cidade.